E quando tanto se discute sobre a utilidade do uso generalizado da máscara como forma de prevenir a Covid-19, o Semanário Região de Leiria deu um passo em frente, faz chegar a todos os seus leitores uma máscara. A iniciativa conta com o aval da Autoridade de Saúde Local e o apoio de um patrocinador. É uma máscara em pano, feita numa empresa da região de Leiria e distribuída agora pelo jornal mais antigo da Terra. A produção da máscara é de uma empresa local, mas acompanha as recomendações das Autoridades de Saúde, para ser uma máscara que consiga desempenhar cabalmente a sua função. É uma máscara que pode ter mais do que uma utilização, com os cuidados necessários que nós apresentamos, com todos os conselhos de utilização que nós nesta edição explicamos aos leitores. A iniciativa do Região de Leiria foi financiada por um patrocinador do jornal. O Semanário chega agora às bancas, com a máscara nas páginas centrais e pronto a usar. Quem comprar o Região de Leiria leva uma máscara, sem qualquer aumento de preço, é uma oferta que fazemos a todos os leitores. Como as pessoas não estão encontrando muito fácil as máscaras, não é? Então as pessoas estão vindo buscar o jornal, então aderiram muito bem. É um gesto muito bonito e muito útil, porque as máscaras, por exemplo, aqui em Leiria não é fácil de arranjar. Eu só ontem é que consegui. E agora já leva mais uma? E agora leva mais uma. Uma dei à minha mãe, que tem 80 anos, precisa. E esta fica para mim. É uma máscara num tecido apropriado. De resto é também um modelo que o próprio município já utilizou para distribuir junto de instituições do Conselho de Leiria. Neste caso tem apenas a particularidade de ser uma máscara oferecida aos leitores do Região de Leiria na edição da Semana de Páscoa.